Parque Jiu Jitsu Arte Suave Vamos cantar E como do Produções Família Confiança Família Confiança Fazendo a diferença desde 2009 no Brasil e no mundo Vem comigo então Amarra a faixa Arte Suave é quem tá no crame Nossa força vai além dos tatames O impossível é questão de tempo Tempo de cada relance Quem tá no lance? Família Confiança Amarra a faixa Arte Suave é quem tá no crame Nossa força vai além dos tatames O impossível é questão de tempo Tempo de cada relance Quem tá no lance? Família Confiança Que mora no vestido, faixa pra baixo do umbigo Não há nenhum perigo, pois é um treino de amigos Segurança e amizade, parceria que brilha Você quer princípios? Seja bem-vinda família Cada professor é um pai, cada atleta e um irmão Motivação que incentiva a superação Tchau Tchau